Está começando o ApexCast, um papo descomplicado sobre exportação e atração de investimentos para o nosso país, uma realização ApexBrasil. Olá a todos e bem-vindos ao ApexCast, o podcast da ApexBrasil. Eu sou Mário Saad, analista de comunicação da ApexBrasil e hoje vamos conversar sobre um novo produto oferecido pela agência, rico em informações de mercado, o Perfil País. Esse novo produto traz informações econômicas, comerciais e de investimentos sobre diversos mercados internacionais em formato de fácil leitura para quem quer ganhar tempo e conhecer um novo mercado rapidamente. No papo de hoje, damos as boas-vindas ao Ulisses Pimenta, coordenador de análise de mercado da ApexBrasil, e ao Pedro Neto, analista da coordenação de análise de mercado. Antes de mais nada, vou pedir para o Ulisses nos contar um pouco mais sobre o Perfil País. Ulisses, seja bem-vindo ao ApexCast. Como o Perfil País ajuda a direcionar o empresário que está interessado em vender para o exterior? Saad, em primeiro lugar, saúdo a todos os ouvintes aqui do ApexCast. O objetivo do Perfil País é oferecer aos clientes da ApexBrasil e a todo o público relacionado a comércio exterior informações qualificadas, precisas e rápidas. Nesta primeira rodada, estão disponíveis informações dos Estados Unidos, Índia, Rússia, Alemanha, Cazaquistão e Arábia Saudita, num total de seis países. E aqui, eu chamo a atenção para a palavra rápida, pois o acesso rápido é um diferencial desse novo produto da inteligência comercial da ApexBrasil, que tem um formato visual inspirado em infográficos e, de forma sucinta, apresenta os aspectos mais relevantes para uma primeira abordagem sobre um país de interesse. O Perfil País é uma espécie de guia de consulta rápida sobre o país para se ter à mão. Isso é muito útil em reuniões, discussões preliminares sobre o mercado. Quando eu me refiro à primeira abordagem, eu quero dizer que o Perfil País é uma porta de entrada para, num segundo momento, a empresa ou o profissional de comércio exterior aprofundar as informações sobre o mercado. A partir desse panorama, então, é possível utilizar outras ferramentas de inteligência que estão disponíveis no site da ApexBrasil, como os mapas de oportunidades de mercado, e aí temos dois, o global e dos Estados Unidos, que permite conhecer melhor, por exemplo, detalhes sobre o crescimento de um determinado produto no mercado, por código SH, e para quem não sabe, aqueles códigos que identificam os produtos nas importações e exportações, o crescimento dos concorrentes, quem são os países concorrentes, participação de mercado, se há oportunidade relevante para um produto no país de interesse, e o tamanho do mercado em valor, entre outros. Então, uma vez que ele já tem a certeza sobre o mercado em que pretende operar, é a vez de consultar os estudos setoriais na página da ApexBrasil, conhecer as informações de acesso ao mercado, barreiras tarifárias e não tarifárias, acordos. Então, finalmente, com as informações todas elas em mãos, A empresa, o empresário, pode optar por ações de capacitação, por participar de uma missão de negócios ou um projeto setorial da ApexBrasil. Tudo isso são facilidades que a Apex disponibiliza no seu elenco de soluções para as empresas no comércio exterior. É interessante ver como o perfil país pode servir como ponto de partida, Ulisses. Inclusive, eu queria pedir mais detalhes ao Pedro sobre isso. Pedro, seja bem-vindo ao ApexCast. A seu ver, o que mais o perfil país oferece de novo para o usuário? Olá, Mário. Olá a todos os nossos ouvintes. Então, como o Ulisses comentou muito bem, o perfil país é realmente um documento bem rápido e sucinto. Eles geralmente vão ter menos de 10 páginas, entre 8 e 10, e com bastante gráfico. Mas essas poucas páginas, elas trazem já um conteúdo bem interessante para que o empresário comece a entender um pouco das dinâmicas do mercado. Então, já na capa, a gente vai ter aquele mínimo essencial sobre o país. Então, a gente tem frases curtas comentando economia, investimento, acesso ao mercado. Então, um resumão do mínimo que se precisa saber sobre o mercado. Depois, a gente analisa como está a economia daquele país, o consumo, o PIB, se está indo bem, se está indo mal. A gente analisa a balança comercial, as exportações brasileiras para lá, as importações também que o Brasil tem daquele mercado. A ideia aí é a gente ver realmente como está essa relação bilateral. Mas a gente vai além também só de exportação. Então, além disso, a gente faz uma análise sobre os impostos de importação naquele país, as barreiras não tarifárias. Se o país tem um acordo comercial com o Brasil, a gente tem uma página específica sobre isso para checar realmente como que esse acordo está beneficiando as exportações brasileiras. Mas, é claro, sempre de uma forma bem tranquila de se ler, fácil, introdutória também, mas para dar uma linha geral do que está acontecendo. Além disso, a gente analisa quais são as oportunidades de exportação que o Brasil tem para aquele país em termos dos grandes setores econômicos que mais podem se beneficiar disso. E a gente já menciona, para ajudar o empresário, a gente comenta quais são os projetos setoriais que a Apex já mantém naquele mercado. Então, já fazendo esse link com outras ações da agência, que o Ulisses mencionou muito bem. E, além disso, a gente comenta também e analisa os investimentos, tanto do outro país no Brasil, quanto do Brasil lá. Isso permite que a gente saiba, por exemplo, como que está a presença de empresas brasileiras naquele mercado, que a gente saiba como aquele país vê o Brasil, se ele enxerga o Brasil como um destino interessante de investimento, se o investimento é mais em fábrica ou se é um investimento mais financeiro. Enfim, a gente tem uma análise que é, sim, introdutória, mas que consegue passar por vários temas que vão impactar a relação comercial e a relação de investimentos entre os dois países. Como eu e o Ulisses comentamos, é uma coisa rápida, são oito páginas. Mas são oito páginas com bastante conteúdo, conteúdo prático e com análises de como essa realidade e os números que a gente está vendo podem impactar as empresas brasileiras. Falando em mercados específicos, eu queria perguntar para vocês sobre os países que mais se sobressaem nesse primeiro conjunto de estudos. Ulisses, qual perfil país você gostaria de destacar? Olha, Saad, entre esses seis países que nós publicamos agora nessa rodada, eu destacaria a Índia. É claro que tem outros países ali importantes, relevantes, mas a Índia é um país com 1,3 bilhão de habitantes, que é algo significativo, e vinha crescendo a 7% antes da pandemia. Mas com a relevância que a Índia tem na economia global, o que acontece é que a relação comercial entre Brasil e Índia, essa relação bilateral de comércio, ainda é baixa em valor. Nós precisamos melhorar e a PECS, inclusive, tem feito algumas ações para a divulgação desse mercado, já com participação em ações dentro do mercado, levando empresas brasileiras, principalmente no agronegócio, que a gente vem crescendo em alguns produtos no país. Mas é preciso fazer muito mais e nós estamos nesse caminho. Agora, por exemplo, recentemente fizemos parceria com o Banco do Brasil no grande webinar, com vários insights sobre o mercado. Bom, mas com relação ao que nos traz o perfil país, exatamente uma visão que não se tem ainda suficiente sobre o mercado. Então, para o primeiro momento, exatamente a Índia é o mercado ideal para ter essa primeira abordagem. E um ponto importante em relação à Índia, por exemplo, que leva à criação de oportunidades, é uma migração que deve haver da área rural, que a população na área rural da Índia ainda é significativa, comparativamente a outros países. E essa migração da área rural para a urbana significa o seguinte, mudança de hábitos. Por exemplo, hábitos alimentares, hábitos de consumo. E isso é oportunidade. Isso aconteceu agora na China. Vem acontecendo na China, por exemplo. E na Índia não vai ser diferente. Não sei se na mesma velocidade, mas é algo para ficar no radar. E isso a gente chama atenção no perfil país. Em relação a investimentos, por exemplo, a internacionalização de empresas, é interessante conhecer também como está o mercado, em relação ao ambiente de negócios, em relação ao que o Brasil, que empresas brasileiras já atuam no mercado indiano. Então, isso nós trazemos de forma sintética, sempre exemplos em relação a isso, para que aquela empresa que quer se internacionalizar na Índia, por exemplo, ela possa já ter uma primeira visão desse mercado no sentido de internacionalização. Então, não é apenas comércio, não é apenas atração de investimentos, que isso interessa muito a atuação institucional do Brasil, mais do que empresas, mas também internacionalização para o mercado. Lembrando que a Índia é um país de grande democracia, o Estado de direito, respeito às leis. Isso é algo muito importante para quem quer se internacionalizar para o país. Então, nós vemos aqui como se comporta também, voltando à parte de comércio, a questão do comportamento da balança comercial. E aí vai ficar claro que a gente, por exemplo, precisa melhorar a nossa atuação na Índia, porque o nosso saldo comercial, neste momento, é negativo com a Índia. E poderia ser, já foi, até melhor o resultado anos atrás. Então, isso é o tipo de visão que se pode já ter com o uso do perfil país. Outra coisa, a Índia, além de ter essa relação com o Brasil, ainda precisa melhorar, a gente pode saber onde pode ser melhorado. Mas aí já temos algumas pistas para isso. Não vou falar do açúcar, porque o açúcar já é um setor que é bastante conhecido no Brasil e que já conhece muito bem a Índia. Que isso, Brasil e Índia, são dois grandes produtores de açúcar. Então, já, claro, na análise do perfil país, que esse é um mercado que já é bastante consolidado ali. Mas também a parte de exportação de petróleo, que a gente, a Índia é um país que precisa de energia, não é autossuficiente, importa petróleo, gás. E o Brasil, como tem excedente exportável de petróleo, então nós exportamos para a Índia. Hoje, a nossa pauta é bem dominada pela participação desses dois produtos. Então, a pauta brasileira precisa se desconcentrar em relação à Índia. E é por isso que o trabalho da Apex é diversificar, desconcentrar, porque isso vai fazer com que tenhamos uma relação bilateral mais saudável. Temos de, não apenas de produto, mas também de permitir que outras empresas possam participar desse mercado. Finalmente, Saad, tem um outro ponto muito importante que a gente tem que lembrar, que a Índia, ela já tem um acordo comercial em vigor com o Brasil, com o Mercosul, na verdade, desde 2009. E isso significa 452 linhas tarifárias de produtos de interesse, entre eles, produtos químicos, lecitinas, couros, óleo de soja, que podem se beneficiar desse acordo. Então, eu chamo a atenção para esse ponto que está lá, levantado no perfil país, e é um grande exemplo de como podemos aproveitar bem o perfil país para entender melhor sobre o que está acontecendo nas relações comerciais e de investimentos com cada país de interesse. Obrigado, Ulisses. Realmente, essas análises bem digeridas ajudam o leitor a visualizar o mercado indiano e suas oportunidades. E para você, Pedro, qual perfil país se sobressai no momento? Mário, eu acho que desses que já estão publicados, os Estados Unidos é um caso especialmente interessante, já que é uma economia grande, é relativamente próxima do Brasil, e até como resultado disso, muitas empresas têm interesse em exportar para os Estados Unidos. Como o próprio perfil país menciona, dos 47 projetos setoriais da Apex, 36 têm foco nos nossos vizinhos do norte, digamos assim, é o maior número de focos entre todos os projetos da agência. As sessões, o tipo de informação que o perfil traz são semelhantes, é claro, as informações trazidas no estudo sobre a Índia, mas as tendências de mercado aí vão ser um pouco diferentes. Por exemplo, quando a gente fala em macroeconomia, a alta taxa de vacinação contra a Covid nos Estados Unidos, além de medidas governamentais, tem ajudado a economia local a se recuperar mais rápido, digamos assim, dos efeitos da Covid. A verdade é que é esperado que até o final deste ano, a economia norte-americana já tenha voltado aos índices de 2019. eles estão esperando um crescimento do PIB de 5,5% para este ano, o que é mais rápido que em muitos países do mundo. Em termos de comércio, o perfil país mostra, por exemplo, que as explotações do Brasil para os Estados Unidos são bastante diversificadas e a gente tem, inclusive, a presença de muitos bens com um valor mais agregado indo para lá. A gente tem avião, maquinário, moda, derivados de petróleo e, em muitos casos, os grandes concorrentes do Brasil acabam sendo o México e o Canadá, que são países com os quais os Estados Unidos têm acordo comercial, mas, no total, o maior fornecedor de bens para a economia americana e, no geral, então, o grande concorrente que se tem para lidar lá não são esses países, mas é a China. Quando a gente analisa acesso ao mercado, que é um outro tema que está coberto, então, no perfil país, um ponto interessante que é analisado ali é o sistema geral de preferências. O SGP é um sistema que reduz os impostos de importação para alguns produtos, para diversos produtos, na verdade, especificamente para países em desenvolvimento e o Brasil se beneficiava dele. De todo modo, esse programa precisa ser renovado de tempos em tempos e a última edição dele expirou em dezembro passado. Então, a gente tem uma análise um pouco mais detalhada, é claro, no perfil país, mas, em poucas palavras, o que ele mostra é que agora o Congresso americano está avaliando a renovação desse sistema e existe a possibilidade de que o Brasil seja graduado, ou seja, que o Brasil deixe de ser considerado um país em desenvolvimento. E se isso acontecer, o Brasil acaba perdendo esses benefícios, essa redução do imposto de importação lá. Além disso, é possível que o governo americano atual insira algumas cláusulas ambientais nessa discussão. Então, é o tipo de tema para se ter no radar e é o tipo de coisa que o perfil país traz. E, por fim, em termos de investimento, a gente consegue notar ali que o capital americano no Brasil cresceu em média 3% ao ano na década passada e está bastante focado em investimento de longo prazo, principalmente na indústria de transformação e em atividades financeiras. Só em 2020, mesmo com a pandemia, a gente teve mais de 2 bilhões de dólares em investimento norte-americano no Brasil. E é interessante notar também que o nosso investimento lá tem uma tendência parecida ainda que é um valor menor. O envio de capital brasileiro para os Estados Unidos cresceu 6% ao ano na década passada e também teve esse foco na indústria de transformação. Então, é isso. São pequenas histórias que vão sendo contadas ali a partir das quais o empresário ou funcionário de uma empresa que atua no comércio exterior pode começar a se preparar e tirar alguns pontos. Muito bom, Pedro. Essas pílulas são bem reveladoras e devem chamar muita atenção de quem tem interesse em vender para os Estados Unidos e se aprofundar mais sobre o mercado norte-americano. E é isso, pessoal. Agradeço a Ulisses e ao Pedro pela conversa de hoje e convido os ouvintes a acessarem o perfil país de seu interesse no portal da Apex Brasil www.apexbrasil.com.br ou no link incluído na descrição deste episódio. Aproveitem e confiram também nossos outros estudos, alertas e painéis de inteligência para se aprofundarem mais sobre os mercados de seu interesse. Além disso, não deixem de acompanhar as nossas redes sociais que estão recheadas de novidades, lançamentos de produtos e coberturas de eventos. Se você gostou deste episódio e quer se manter informado sobre o nosso conteúdo, lembre-se de clicar no botão Seguir na sua plataforma favorita para não perder nenhum lançamento. Um abraço e até a próxima! Esse foi o ApexCast, um podcast da Apex Brasil. Visite nosso site www.apexbrasil.com.br www.apexbrasil.com.br www.apexbrasil.com.br